Item de número 9, processo número 48500-5143-2014-15, pedido de providência cautelar acessória ao pedido de impugnação com solicitação de efeito expensivo, interposto pela EletroGóis em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que determinou o desligamento da recorrente. Relator, diretor, Thiago Corrêa. Então, como dito, trata-se de pedido de providência cautelar de interesse da EletroGóis para que seja afastada a obrigação de novos apostos de garantias financeiras e a aplicação de quaisquer penalidades a este agente, enquanto pendente da decisão à impugnação interposta. O pedido de cautelar, bem como o pedido de efeito suspensivo, vierá a esta agência como pedidos acessórios à impugnação, que foi interposta contra a decisão pelo desligamento da EletroGóis no mercado, ocorrida na 758 reunião do Conselho de Administração da CCE, de 26 de agosto de 2014, e ratificada em sede de juízo de reconsideração na reunião de nº 760, de 30 de setembro de 2014. Portanto, como não houve reforma da decisão inicial, a CCE, nos termos da Resolução 545, encaminhou a impugnação anel para providências dessas. Quanto ao efeito suspensivo, esse foi acatado pelo Diretor-Geral, conforme o despacho 4028, de 1º de outubro de 2014, para suspender a decisão da CCE e desligamento da hora impugnante. Nessa mesma decisão, por não se encontrar caracterizada a hipótese de competência prevista no artigo 47, parágrafo 1º da Resolução Normativa 273, o Diretor-Geral declarou-se incompetente para análise do pedido adicional de providências cautelares, em que a maior questão é a consideração do colegiado. Em 6 de 10, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. O item pauta possui fundamentação jurídica no artigo 3º, inciso 19 da Lei 9427, na Resolução 545, de 2013, e no Poder-Geral de cautela conferido à Diretoria da ANEL para julgar os processos de sua competência. No caso, a análise deve se basear na verificação quanto à existência dos pressupostos para concessão de cautelares, quais sejam o perigo da demora e a plausibilidade do direito invocado, e, nesse sentido, a Procuradoria entende que o caso está apto a ser deliberado pela Diretoria. No caso, a gente deseja ver afastadas as obrigações de novos apostos e garantias financeiras, bem como a aplicação de quaisquer penalidades, enquanto pendente à decisão de impugnação ao recurso. Inicialmente, eu creio estarem presentes os requisitos de fomos boni-júris e do perigo em mora, inclusive em uma análise coincidente com a do Diretor-Geral, quanto do efeito suspensivo. O que ocorre é que, com a edição da Lei 12.111, de 10 de dezembro de 2009, e posteriormente regulamentada pelo Decreto 7.246, de 2010, a Eletrogóis, bem como os demais agentes em operação nos sistemas isolados que se tornassem, aderissem ao sistema interligado, passariam a ter a obrigação de adequar as regras do sistema interligado nacional. Nesse sentido, a ANEL editou a Resolução 447, de 13 de setembro de 2011, que estabeleceu os procedimentos para adequação das instalações físicas, contratos comerciais e rotinas de operação, necessários à interligação dos sistemas isolados ao SIN. O Decreto Regulamentador também estabeleceu que os contratos de suprimento existentes deveriam ser substituídos por contratos de conexão, uso do sistema de transmissão ou distribuição, conforme o caso, e de compra e venda de energia elétrica, em acordo com a regulação da ANEL. Caberia também aos agentes de geração aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, esse aí aderiu pela Donação Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Para assegurar que não houvesse prejuízo ao equilíbrio dos contratos existentes, o decreto estabeleceu ainda que eventuais custos dos agentes de geração, associados às adequações dos contratos comerciais e à incidência de encargos, inclusive dos referentes à conexão e ao uso da rede de transmissão e distribuição, poderiam ser considerados no custo total de geração de energia elétrica dos sistemas isolados. Hoje o agente é membro da CCE e do ONS, sendo despachado centralizadamente e contribuindo para o MRE. Registra que o contrato inicial com a CERON não contemplava perdas, com a entrega passando a ser considerada no Centro do Submercado Sudeste, as perdas passaram a ser importantes e devem ser consideradas no ajuste do contrato de compra e venda. Ocorre que as questões referentes à adequação do contrato de compra e venda, dos contratos de conexão e do uso do sistema permanecem não resolvidas, havendo processos inconclusos na NEO, que de alguma forma dizem respeito a essas pendências. No âmbito de um desses processos, a Superintendência de Estudos do Mercado, mediante o ofício 378, de 2014, respondeu ao consultor da CERON, que dizia respeito à adequação dos contratos em vermes. Em face da interligação da CERON ao sistema elétrico, interligado nacional, os contratos bilaterais de compra e venda de energia elétrica firmados originalmente pela CERON, atual Eletrobras Distribuidora Rondônia, com usinas conectadas à sua rede, que lhe entregavam a totalidade de sua energia gerada para atendimento aos sistemas antes isolados, deverão ser aditivados, para fim de sua adequação às regras do SIM, devando, entre outros ajustes, considerar como limite de venda ou montante na garantia física das usinas, que elastreia o contrato descontado das perdas elétricas até o centro de gravidade do supermercado onde se localiza. No entanto, considerando a complexidade da questão, creio que não basta a ANEL responder à consulta, mas ela deve intervir diretamente na questão, para que, de fato, a adequação ocorra sob seus auspícios. Nesse sentido, considero inconclusa a ação da ANEL nesse quesito. Quanto aos contratos de uso de sistema, o despacho 3276, de 30 de setembro de 2013, estabelece claramente que se deve considerar os custos de conexão e os usos de sistema elétrico interpostos a eletrogóis, no cálculo do custo total de geração nos termos do parágrafo 5º do artigo 15 do decreto 7246. Quanto à operacionalização deste comando, aproveita a contida nota, ou contida na nota técnica 221, da CRE, de 25 de 6 de 2014, produzida para subsidiar a decisão sobre o pedido de reconsideração da eletrogóis em face do despacho 4277, que negou a solicitação de restabelecimento de equilíbrio econômico financeiro no contrato de concessão número 6, da UHE Rondon, em Vermes. A partir da manifestação da Procuradoria, a SRE entende que a melhor forma de executar a decisão do despacho 3276 é por meio da autorização do repasse do custo pelo vendedor ao comprador. Isso porque a inclusão do TUJ e do CCD no preço de venda da UHE Rondon 2 apresenta dificuldades do ponto de vista de aferição de um adicional permanente, dado que a TUJ varia anualmente. Caso se optasse por adicional do preço, seria necessário assumir premissas de precificação do risco de variação desses custos ao longo do tempo, o que certamente implicaria em contestação por ambas as partes. No caso, de novo, observa-se que também nesse quesito a questão encontra-se inconclusa na ANEL, já que a compatibilização do despacho 3276, como estabelecida na nota técnica retro-mencionada, está dependendo da decisão de recurso contra o despacho 4277-2013. Tudo posto e estabelecido a responsabilidade da ANEL na questão, passa-se à situação da impugnante diante deste quadro em definição. Em 28 de 2014, instado a fazer aposta e garantia no montante de R$ 2,5 milhões, a Eletrogrossa aportou apenas R$ 350 mil e argumentou que o valor, na época, totalizava 52% do seu faturamento bruto mensal e que, por isso, não pôde cumprir com obrigação, tendo sido esta a razão para o processo de desligamento da hora impugnada. Para setembro, a situação foi ainda mais grave, já que em 29 de nove de 2014, foi chamada a aportar R$ 3,769 mil, montante representativo de 86% do faturamento bruto do agente. Registre-se que ainda, ainda que a Serom esteve inadimplente com a UTR Rondon 2 por três meses seguidos, janeiro de 2014 a março de 2014, tendo realizado os pagamentos apenas em maio e junho deste ano. De tudo, me parece que a concessão de medida cautelar é necessária para a sobrevivência do agente, enquanto não solucionada definitivamente na ANEL a questão da adequação de seus contratos de conexão e de compra de venda de energia elétrica. O que ocorre aqui é que a medida cautelar, ela faz algum sentido, embora deva sempre ser tratada como exceção, porque certamente os aportes para o mês seguinte vai considerar já inadimplência passada e vai ensejar então um novo pedido de desligamento que vai voltar para a ANEL e aí haveria um novo efeito suspensivo. Então, eu imagino que a melhor forma seja dar um efeito cautelar por um prazo relativamente curto, para dar tempo da diretoria deliberar sobre o mérito e verificar se de fato há algo que a ANEL possa fazer para conduzir esse processo ou se ele é de mera responsabilidade dos agentes. Quer dizer, aqui me parece que decorreu bastante tempo, tanto a distribuidora quanto a geradora teriam interesse em adequar esses contratos. Aquela regra do decreto que regulamenta a interligação de sistemas isolados, que já foi até mencionada no processo da SER, que dispensa a distribuidora por três anos de atender aos requisitos dos artigos 24, 36 e 38 e 40 do decreto 563, além de ter aquele efeito sobre a adequação do preço que o diretor jurosa falou, ela permite que a distribuidora fique sobrecontratada ou subcontratada no período de adequação, porque você tem que contratar no sistema interligado por meio dos leilões regulados, com prazos do A-5, A-3 e A-1. E cada um deles tem um limite de contratação que pode ser repassado ao preço. Então a distribuidora tinha um período de três anos para poder fazer o ajuste nesse contrato, que era um contrato de suprimento por potência, em que tudo que fosse gerado era entregue no barramento da própria usina sem perdas. Ocorre que agora ela não pode despachar, fazer o contrato de potência, vai ter que fazer um contrato por garantia física, tem que considerar perdas. Ela pode considerar sim, e aí ela teria que negociar isso com a distribuidora, uma redução de montante para a própria gestão do risco hidrológico, já que parte das garantias que ela precisa aportar é por conta do GSF. Então ela tem que entregar o montante, que primeiro ela não consegue entregar por questões de perdas. E segundo, dada a hidrologia atual, ela está gerando menos mesmo, por conta do GSF, tem uma exposição maior. Então o que eu imagino é, se a ANEL não deve, e essa é uma questão que tem que ser averiguada num prazo muito curto, se ela não deve determinar um prazo para que a distribuidora e a geradora sentem e resolvam isso, isso de fato é um problema só deles. Porque o que ocorre aqui é que se a gente for desligado, a Serão vai ficar exposta, e não é uma exposição involuntária, porque ela deu causa, ela não assinou o contrato. E aí esse agente vai liquidar a PLD. Na verdade ele poderia até ter solicitado a revogação do contrato, já que houve na imprensa por três meses seguidos. Então, se isso se transportar para todos os geradores que vão ser interligados, isso pode até produzir algum tipo de risco sistêmico. Então a proposta de abordagem é que se dê uma cautelar para num prazo muito curto eu trazer de volta para a deliberação da diretoria colegiada o mérito. Então já solicitei uma reunião para a semana que vem, com os representantes tanto da distribuidora quanto da geradora, e eu gostaria então de trazer aí num prazo bastante rápido essa questão para a deliberação. Então, pelo exposto e considerando que consta no processo 48500-00-5143-2014-15, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de providências cautelares da Eletrogoes, para determinar que a CCS abstenha de exigir garantias financeiras ou de aplicar penalidades relativas a essas até 1º de dezembro de 2014. Então, na verdade, eu pretendo trazer na reunião, acho que do dia 25, e aí a gente dá uma semana para dar tempo de publicação dos despachos e aí os efeitos valerem. E aí o primeiro dia útil seria 1º de dezembro, seria 1º de dezembro, seria 1º de dezembro. Então é o voto. Em discussão. Viu, Tiago, na verdade não é só esse caso da Eletrogoes, né? Todas as usinas que estavam lá gerando, no caso, e entregando energia a Serum, estão com esse problema. Nós temos outros casos que, da mesma forma, o contrato era por potência, ou seja, na verdade, o que ele gerava não tinha penalidade se ele gerasse um pouco a mais ou um pouco a menos, porque na verdade era por potência. E quando a interligação, até o presente momento, a Serum não fez nenhum acerto, diz daí junto com as usinas, e elas estão se sentindo impotentes. Tem um outro caso que já vieram aqui, a diretoria também solicitar um apoio, porque elas não conseguem, e não conseguem mesmo gerar, porque na verdade tem todos esses pontos que tem que ser considerado, perdas, GSF, garantia física, e tem que ser adequado esses contratos. Eu acho que o que você colocou aqui é bastante pertinente, até porque ela está sofrendo penalização junto à CCE. Eu acho até que o ponto de vista da penalização, eu acho até que cabe para os dois um processo sancionatório com base na M3, porque trata-se de uma obrigação não cumprida, aí tem que ver se tem tipificação e talvez instruir, depois na decisão do mérito, a área técnica para fazer uma fiscalização. Mas o que mais me assusta aqui é que é como se, julgando que eles têm a obrigação de fazer isso, a ANEL fica numa posição só de aguardo. E a gente já discutiu isso várias vezes, no papel de que a gente deve ter uma atitude mais proativa. Tem que orientar, tem que acompanhar. Não pode esperar o colapso, porque se essa usina cair, se cair as demais PCHs, essa distribuidora vai se tornar inviável, vai ter uma situação crônica. Então, só me assusta um pouco. É claro que a responsabilidade é deles, a gente não tem como redigir o contrato, mas deveríamos ter acompanhado de maneira mais próxima, ter solicitado, incentivado uma arbitragem, orientado, dizer das consequências. Quer dizer, a consequência aqui não é a exposição involuntária. A Seron está sabendo disso, que ela não vai ter como repassar esse custo. A distribuidora, a geradora sabe que se ela ficar exposta do mercado, ela não vai poder contratar isso, vai liquidar no PLD, no curto prazo parece interessante, mas a longo prazo não é. Mas podem viabilizar os dois agentes e podem viabilizar todos os agentes de sistemas isolados. Então, aqui eu acho que a gente deveria ter tido um acompanhamento, pelo menos nesse primeiro movimento de integração, que foi com o Estado de Rondônia, mais próximo. De forma a gerar, inclusive, precedentes para os demais subsistemas isolados que vão se integrar. Eu concordo com isso. Eu acho que a incorporação de um agente até então, um sistema isolado ou interligado, longe de estar, em todos os aspectos, bem resolvido. Nós temos tido aí a experiência, primeiro, da interligação não acontecer com o sincronismo que deveria das instalações de transmissão e das instalações da distribuidora para recepcionar essa interligação. Essas adaptações do contrato, a migração do agente para o mercado e para uma agente da CCE, todas as adaptações que precisam ser feitas, eu concordo com essas suas observações que eu acho que aí está no limite entre o próprio agente regulador, a própria agência reguladora agir no limite da sua competência legal e não contribuir para resolver o problema e ser mais proativa, como você falou, convoca os agentes aqui, como você está fazendo, faz uma agenda para solucionar o problema, inclusive a ANEL tem a força da sua ação de regulação e fiscalização para impor certas coisas que os agentes não conseguem. Um agente, basta um desses daí não estar bem informado, não for proativo para resolver o problema, a consequência é gravíssima, isso que você falou. é uma não solução, quando eu apreciei o próprio efeito suspensivo, eu me deparei com essa situação, uma falsa solução, você vai desligar o agente de geração, uma geração hidráulica do sistema, o passo seguinte seria abrir o processo de revogação da outorga e aí não é uma solução para ele, longe disso, e muito menos para a distribuidora, porque ela vai cair os seus contratos, ela vai ficar exposta, eu concordo com você, voluntariamente, porque nesse caso ela, em alguma medida, deu causa, mas parece que as pessoas não estão atentas para essa gravidade da situação e não resolve o problema. E cada passo que a gente der aqui, se não for na direção de resolver, vai aumentando a complexidade de uma solução que deve vir depois, porque aí já tem sanções aplicadas, aí tem a regra que não pode modificar aquilo, então eu acho que o encaminhamento que você está dando, Tiago, eu acho perfeito, quer dizer, junto com a concessão da medida cautelar, tem que vir a solução do problema, senão fica também uma suspensão sem a solução. E aí o que eu acho relevante é, além dessa solução desse problema, outros processos, acho que tem outros processos que estão pendentes de julgamento, assim, para a gente resolver por completo o problema, pelo menos no ponto de vista do que compete ao órgão regulador, não deixar nenhuma pendência para que, porque realmente tem sido um drama, vamos dizer assim, essa relação comercial e até relação com o agente regulador, desse agente de geração, a concessionária de distribuição, eu concordo com a jurosa, não é o único caso, tem outros casos, então, realmente a gente vai ter que talvez ir além do que seria uma obrigação, no limite da nossa obrigação, para ser um agente solução desse problema. Eu acho que nós podemos fazer isso, então eu acho que o encaminhamento está perfeito. Eu acho que aqui não precisa colocar o prazo, na medida que nós estamos colocando a cautelar até 1º de dezembro, e você é o relator e está já com a agenda que permite a gente alcançar esse objetivo, pelo menos em princípio, que... Aqui o mais importante que a cautela é a celeridade, porque se você não resolver isso logo, isso se transforma em uma bola de neve. E aí daqui a pouco o montante é tal que não tem mais solução. Então a gente precisa resolver isso em uma maneira muito rápida. Eu só queria fazer um destaque. É muito comum quando a gente tem uma situação de falta de racionalidade e de entendimento entre os agentes, porque em agosto, no voto do diretor Tiago, do ponto de vista orientativo a CEM, de certa forma, através do ofício 378, orientou o agente, respondendo a uma consulta, de como devia proceder. Isso foi insuficiente, apesar de toda essa orientação da CEM. Portanto, eu gostaria de destacar essa iniciativa do diretor Tiago, no sentido de, olha, já que isso não surtiu efeito e produziu uma situação desse tipo, a ideia seria, como ele está fazendo, trazer aqui as partes envolvidas e a partir daí tomar uma decisão. Aí passa a ser uma decisão do regulador. Agora, como o Jurosa colocou, talvez fosse o caso, não patrocinado pelo diretor Tiago, mas identificar questões semelhantes, porque aí a própria área podia fazer isso, quer dizer, identificar quais são os agentes, pode ser até com a própria CER1 ou com outros agentes de geração, e já dar um resultado semelhante, porque não vai acontecer a mesma coisa, vai entrar novamente com o processo, não é solicitando aí um efeito suspensivo ou uma cautelar, e a gente vai voltar aqui o processo, quando na verdade a gente já sabe qual é a solução. Portanto, a solução que vai ser dada nesse caso, eu acho que vai ser uma solução importante, no sentido de resolver o problema, e se ela pode ser aplicada de forma semelhante a outros agentes, eu acho que a própria área pudesse, com base nesse trabalho que você vai fazer, Tiago, fazer uma coisa semelhante, quer dizer, isso aí será um modelo, uma referência, um paradigma, para que a gente possa aplicar nos outros casos que porventura venham a existir, e não tenha que vir aqui para a diretoria com o recurso. A ideia é exatamente essa, no momento que deliberarmos, vai haver um modelo, um modelo de providência e de acompanhamento, a SEM chegou a enviar um ofício dizendo que ela deveria procurar a CER1, nos autos, a CER1 foi notificada extrajudicialmente, mas não compareceu. A sensação que eu tenho é que é aquela brincadeira americana, o pay chicken, vai um carro contra o outro e quem desviar primeiro perde, e aí no caso, ninguém desviou, e a gente chegou no desligamento. Então é preciso que esse processo de barganha exacerbado tenha alguma forma um acompanhamento, se não uma arbitragem da ANEL. Então, o que é justo, o que não é justo retirar do contrato. Eles têm uma certa insegurança em relação a isso. Porque se eu tirar essas perdas, será que a ANEL vai me reconhecer? Então, a gente precisa estar lá para dar algum tipo de segurança à distribuidora. Até aqui você pode ir, mas o que é isso eu não vou reconhecer. Porque esses anos não vão chegar no acordo. Claro. Bem, então eu acho que fica bem esse encaminhamento, assim, só reforçando, se a gente puder, nesse horizonte aqui, concluir todos os processos que estão pendentes, porque uma, de alguma maneira, comunica com o outro. A não ser que tenha pendências que a instrução não tenha condições de ser apreciada. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao pedido de providência cautelar da Eletrogois, S.A., para determinar que a CCE se absteia de exigir garantias financeiras ou de aplicar penalidade relativa a estas até 1º de dezembro de 2014. Ou seja, a medida cautelar vale só até 1º de dezembro de 2014. Próximo item, pode chamar o bloco...